What's up pessoal? Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Big Move, Bad Move. Muito obrigado pelas partilhas, subscrevam o canal antes de começarem a assistir, subscrevam já. Não venham só assistir depois de desmarquem, não. Subscrevam já, sigam-nos. Vamos chegar aos 15 mil seguidores, aos 15 mil subscritores até o final de ano. Isso é um desafio que eu me impus e imponho para vocês que gostam do programa. E partilhem também nas vossas redes sociais porque o Papa Angola também já vos apoiou. Como o primeiro Big Move dessa semana, nós temos análise e reação do programa 2 contra 1 sobre a batalha que dividiu muita gente e gerou muitos comentários e debates, que é do Braza e o Panchlaneiro. Foi uma batalha que os juros deram como empate e tinham pessoas do lado do Braza, pessoas do lado do Panchlaneiro. Eu, em particular, achei que o Panchlaneiro venceu, mas também acho que a decisão do juros foi fixe porque foi uma batalha extremamente equilibrada. Então, o 2 contra 1 é um programa que nos seus conteúdos, aliás, eles começaram com uma análise e reação de álbuns e foram para o rompimento. Foi fixe, David e Namor tiveram opiniões divergentes, mas no final ajudaram a gerar mais debates sobre o assunto e as pessoas a verem outros ângulos que não fossem os habituais. Então, foi dope. Big props ao time. Dope, 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 dope. Como segundo big move, nós temos a repescagem da RRPL. A RRPL, devido à pandemia que assola o mundo e a cerca sanitária sobre Luanda, três dos gladiadores estão impedidos de vir para Luanda para continuarem, então, aquilo que são as batalhas de modo regular. Mil gigas, o Rei do Rompimento, o Terêncio, estão os dois no Ige, e o Young Black, que é de uma lãs. Então, a organização, com os artistas ou com os gladiadores, decidiram afastá-los e repescar outros nomes. Benilau, Janota, Salomão Rei e o Paulo Mbala, que foi também um dos gladiadores que gerou muito comentário à conta da sua eliminação, estão de volta, já foram postos a batalhar, então, big props para mais essa visão. A organização da RRPL, que, a exemplo da prova dos nove, foi uma tudo dope, 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 dope. Como terceiro big move dessa semana, nós temos o destaque que foi dado às iniciativas, ou a iniciativa da SOBA, do show online, sem apoio governamental, uma iniciativa de jovens, que foi destaque na Reuters, que é a agência de notícias, que todos conhecem, investiguem, e na BBC, então, big props para o time SOBA, nós já tínhamos classificado como big move, aquilo que foi o primeiro pocket show online pago, no final do mês tem Kukleva, comprem já os ingressos, eu vou estar lá assistir, então, props para SOBA, props pelo destaque que lhes foi dado, e continuem a bombar. Outro big move, tem a ver com o prodígio, que foi escolhido, sob a indicação da carga magazine, para fazer parte de um hino, que vem chamar a atenção àquilo que é o combate, sobre a Covid-19, sobre o lema, ninguém está salvo, se não estivermos todos salvos. Foi promovido por uma organização liderada por dois indivíduos sul-africanos, e que foi do conhecimento da organização Nelson Mandela, que convidou esses artistas da Nigéria, prodígio, né? Nigéria, Marrocos, enfim, artistas de várias línguas da África e vários países, que convidou, então, a fazerem parte das comemorações do dia do Nelson Mandela, que é o 18 de julho, Nelson Mandela, que é aquela figura africana e mundial, devido ao seu histórico, enquanto líder da África do Sul, enquanto líder da revolução sul-africana, se posso assim dizer, então, foi um big move da carga, foi um big move do prodígio, que nos representou bem, o hino está disponível no YouTube, podem ir lá assistir, ou podem ir no hipopanglano.net e achar, vão assistir o hino, e o prodígio esteve bem como sempre. Então, big move, big problems. Agora vamos passar para aquela que é a segunda parte, não se esqueçam, nós estamos a gravar aqui na Godon Entertainment, né? Ou eles falam em inglês Godon Entertainment, e aí eu prefiro o entretenimento, whatever. Mas pronto, isso fica no Nova Vida, Rua 51, prédio 117, certo? Pense-me, já acertei? Acerto. Boa. Então, já estou a ficar habituado, não se esqueçam, vem aqui, vídeo, gravação de músicas, masterização, tudo, tudo é aqui, você sai com a música completa, se você quiser, é só preparar o cash. Como primeiro big, bad move dessa semana, nós temos o CEO da IRP, nós falamos hoje da IRP muitas vezes, que estava a forçar props no Twitter do presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço felicitou o show no Cubico, o live no Cubico, que são os lives que têm estado a acontecer na TPA, em parceria com a Platina Line e os patrocinadores, e o Fly fez o Twitter, nós também merecemos props, a IRP merece props, aliás, nós todos damos props à IRP, e eu já defendi que a IRP devia estar concorrendo com grandes eventos, nos grandes eventos de premiação, como evento do ano. Mas pronto, isso não são coisas para forçar, tem que deixar acontecer, deixa acontecer naturalmente. Point, point, point. Como segundo bad move, foi a opinião do Delce Dola com relação à carapinha da Mami, isso no canal Zap, onde o Delce Dola, convidado num dos programas, falou sobre o cabelo da Mami, que a Mami precisa de dinheiro, tem que trocar de cabelo, que ele daria dinheiro à Mami para trocar de cabelo. Então foi um bad move. É mais uma daquelas questões onde a vida privada é invadida. São daquelas opiniões que podem ficar bem guardadas. E aliás, aquele cabelo representa muito do que é a África. You know? Então, são dois bad moves numa só dica. Primeiro, violação da vida privada. Segundo, podemos até considerar como discriminação ou preconceito. E o cabelo fica muito bem à mão. Mami, beijinho, não troca nada daquilo. Não liga a opinião, está bem? Bad move do Delce Dola. Outro bad move tem a ver com a reação e análise da Cano Portato, do programa 2 contra 1, do álbum do C4 Pedro e do Bife do Preto Show. Nós temos muito material no hip-hop, no rap, para nós darmos tempos ao C4 e o Preto Show. Nada contra esses dois artistas, nada contra o trabalho deles. E aliás, eu estou a realçar isso, não porque, pronto, se tem algum receio de ser mal interpretado, porque I'm the first, isso não me preocupa. Aliás, já passei muito por isso, variadíssimas vezes. Mas, porque nós temos muito material para o hip-hop. Se estamos todos aqui por uma questão de ativismo, também, ou principalmente, então vamos valorizar aquilo que é o hip-hop em primeira circunstância. Vamos dizer, não, foi uma cena de destaque, o álbum do C4 Pedro foi rap. E, ah, foi o primeiro álbum dele rap. Não quer dizer que nós temos já que dar destaque. E até porque, porque que o álbum rap ganhou destaque? Por causa de um bife. Be real. Por causa de um bife. Se o álbum ganhasse destaque, por outras razões, porque consumimos e curtimos, está nas paradas e blá blá blá. Não, ganhou destaque por causa de um bife. Tinha menos de, 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 de dois dias ou três dias, whatever. Então é um bad move. Claro que as opiniões vão ser divergentes, mas para nós, para mim, para o pessimista, é um bad move. Bad move, bad move. Outro bad move tem a ver com a Edson dos Anjos, que pôs um post, fez um post no seu Instagram, onde ele diz que o rap em Angola só vai seguir o caminho certo se um dos membros da TRX entrar para a Universidade de Hip Hop. É uma mensagem que pode ser descodificada de várias formas, mas nós achamos um bad move na perspectiva da forma como nós descodificamos. Falou-se em inclusão com a Universidade de Hip Hop, pensamos em inclusão com a Universidade de Hip Hop, foi uma mensagem que a Universidade precisa incluir outros fazedores de rap que não sejam aqueles mais conotados como underground ou mais conservadores, mas sim aqueles que, de alguma forma, são muitas vezes criticados porque têm uma vertente diferente do que muitos e, supostamente, alguns integrantes da Universidade de Hip Hop acham certo ou acham errado. Mas a Universidade de Hip Hop está aberta para todos, a Universidade de Hip Hop tem regras, a Universidade de Hip Hop é uma iniciativa de louvar, e durante esses anos foi sendo criticada por algumas coisas que vêm falhando, como a promoção das suas atividades, como a divulgação, tornando-a mais clara para as pessoas fazerem parte, mas uma das coisas que nunca se criticou a Universidade de Hip Hop é de estarem fechados. Eles estão abertos, sempre tiveram abertos para opiniões, para novos integrantes, depende do... só depende do empenho, da dedicação das pessoas, da disponibilidade, essencialmente. E o rap está no bom caminho, não precisa ninguém entrar na Universidade de Hip Hop, não precisa. Fora da Universidade de Hip Hop, dentro da Universidade de Hip Hop, nós levamos o rap para o bom caminho, está todo mundo aqui a fazer o seu papel. Então, foi um bad move do Edson. Bia, 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 bia. Prontos, é exatamente isso, foi um bad move, independentemente da forma como venha a ser descodificada a mensagem. Então, vamos continuar a trabalhar, a fazer bom mambo. Deus sabe de onde nós viemos, Deus sabe para onde vamos. One. Outro bad move. Miguel Neto está de volta. E está de volta, está de volta não, nunca esteve ausente, mas pronto. O Plágio Motto está de volta no programa Mercê. E nesse final de semana, já houve uma reação, ou foi analisada uma música. A música é Isso É Que É Vida, de Vui Vui Duval, com participação de BZB, vozes adicionais de Ana Bela Aia, e de mais alguém que eu não lembro agora. A música está disponível no YouTube, com cerca de 50 mil visualizações, ou um pouco mais, 59 por aí. As imagens vão aparecer aqui. E é Plágio, segundo os ouvintes do RC, de uma outra música, que é de Soul Chef. Soul Chef, que é um produtor da Nova Zelândia. Produtor, atenção, produtor. Produtor. E tem uma discografia extremamente rica, e trabalha com artistas de todo o mundo. E tem, inclusive, álbuns de instrumentais lançados. E o Vui, na sua música partilhada no YouTube, dá os créditos a Soul Chef, como produtor. E o Miguel Neto e a sua equipa não repararam isso, que muda tudo. Se puséssemos produção, Edivaldo Sánchez, a queda da festa, o missionário, o persistente absoluto, é uma coisa. Mas quando nós damos crédito ao produtor de um instrumental disponibilizado, ou vendido, ou seja lá o que for, as coisas são diferentes, não se trata de um plágio. Nós assumimos de quem é a produção. Apenas dropamos por cima dessa produção. Do mesmo modo como se faz nas mixtapes. You know? Então não há nada de plágio aqui. Pronto. Os ouvintes foram dizendo, mas os ouvintes não têm conhecimento de causa, não conhecem o assunto, não sei o que. Então nós, antes de ligarmos ou abrirmos as linhas para os ouvintes, temos que fazer uma breve explicação de como é que é, de todos os dados disponibilizados e tudo mais. Então foi um bad move do Cota, o Cota tem do Popula, Popula é o Black, Big Props pro Popula, pro Lilo Kwanza, o Shankara, toda pessoa do Popula que faz rap, o enciclopédia que recebemos agora, está lá como adotado. E há, então, bad move do RCE, bad move do Miguel Neto, do Cota Miguel Neto. E assim seguimos. Outro bad move, já para terminar, não vamos cobrar muito tempo, é a reação do Hóstio. Com relação ao Hóstio Bernardo Fortunato, com relação ao novo conteúdo, ficheiros, do 2 contra 1. Hoje falamos muito 2 contra 1, 2, 2 vezes 3. O que eu achei nada bom. Há uma questão que o pessoal precisa de entender. Nós começamos hoje aqui e amanhã queremos estar aí. E o AI, isso é business, além de entretenimento, para uns é business mesmo, a sério. Então, todas as escadas, todos os saltos são bem-vindos. E não há nada de mal, e já falamos sobre esse mambo, quando falamos do bad move, de um fã do Bob. E não há nada de mal em ter parceiros fixos, em fazer parcerias dobes e crescer de alguma forma. Querem termos de público, alvo, querem termos de cash, querem termos de qualidade, de cenário, de câmeras, de imagem, de tudo. Não há mal nenhum, mesmo nós, queremos apoios, queremos business, queremos patrocinadores, queremos aqui marcas a investirem. Temos um parceiro dope, mas queremos outros. Então, não há mal nenhum, isso é um bad move. Nós precisamos de pensar que as pessoas têm que estar no mesmo nível, no mesmo estágio. Grow up, precisamos crescer. Muito obrigado a todos que estão ligados, subscrevam o canal, não se esqueçam, assistam, esse é o sétimo episódio. Nós vamos fazer 10 episódios nessa primeira temporada. Então, esse já é o sétimo, faltam apenas 3 episódios. Depois vamos dar uma pausa, umas férias de leve. Mas subscrevam o canal, nós temos outros conteúdos, vamos fazer outros conteúdos. Vejam aí os melhores do ano de 2019, vejam os melhores eventos de 2019. Sigam-nos nas redes sociais, hipopangola, hipopangola, no Twitter, no Instagram, no SoundCloud hipopangolano 2, hipopangolano só, aqui no YouTube hipopangolano oficial, no Facebook, ponham www.facebook.com.br hipopangolano.net e aparece logo a nossa página, ponham lá o like. Não precisam me seguir, sigam o pessimista também nas redes sociais. Eu não preciso que me sigam, não. Sigam o pessimista, sigam a página de hipopangolano, para mim interessa a página crescer, eu não, eu só estou crescido.